Mas aí, conta aqui pra gente, Cadolá, como é que é o cliente legal? Porque o pagar bem não é só pagar bem, né? É aquele negócio do processo, né? Conseguimos esse sucesso todo, assim, assim, assado, com um monte de corpos dilacerados no caminho. Isso não é legal, né? É ou não é? Hoje é assim, cara. O que é uma pessoa legal? Por que a gente se relaciona com outras pessoas? Por que a gente corre junto e a gente se dá bem? Por que a gente se encontra no Ibirapuera e a gente se dá bem? Cara, porque existe alguma coisa que é, quando eu estou falando, você presta atenção. Quando você está falando, eu presto atenção. Existe respeito. Existe respeito, existe atenção, existe admiração, né? Entre os relacionamentos. Cara, com o cliente é igual. Não tem nada de diferente. Então, se você tem pessoas legais dentro do cliente, o resto é tudo detalhe, cara. É óbvio que precisa ter o pagamento, é óbvio que precisa ter a entrega, é óbvio que a gente precisa entregar os relatórios, precisa entregar os QPIs, é óbvio tudo isso. Mas o principal é que seja legal. A gente fala uma coisa o tempo todo na Milk, né? A gente fala assim, e é bem, é quase ridículo o que a gente fala, que é, tem que ser legal. E quando não estiver legal, tem que levantar a mão e falar assim, ó, não está legal. E ultimamente a gente também descobriu uma outra coisa, né? Que eu falo isso, tem que estar legal há anos, né? Ultimamente eu descobri que quando a pessoa levanta a mão, fala que não está legal, e ela faz a reclamação dela, ela às vezes abaixa a mão. Mesmo se o problema dela não estiver resolvido. Então, de um tempo para cá, eu tenho falado assim, tem que levantar a mão quando não está legal, e só pode abaixar a mão quando estiver legal. Porque você precisa ficar avisando que não está legal. E essa máxima que a gente tem interna para o nosso time, é uma máxima que a gente tem com os nossos clientes. Final do ano passado, eu tive uma conversa com um cliente, e eu cheguei para ele e contei essa história, né? Sobre o tem que ser legal, tem que ser não sei o quê, não sei o quê. E aí eu virei para ele e falei assim, eu vim te falar que não está legal. Eu estou aqui levantando a mão para você, falando que não está legal. E está tudo bem. Eu não estou bravo. Eu estou só te avisando que não está legal. E que se, por acaso, a gente for continuar nesse mesmo tipo de relacionamento, a gente prefere não renovar para 2024. E está tudo bem. A gente continua se gostando, se respeitando, está tudo bem. Mas se for continuar assim, a gente prefere abrir mão do cargo. Sabe quando você vai pedir demissão, né? A Milwaukee está abrindo mão do cargo. A gente, obviamente, vai entregar tudo o que a gente precisa entregar. Não vai deixar ninguém na mão. Não é sobre isso. Mas a gente passou um ano de 2023 ruim a nossa relação com vocês. E aí o cara tomou um susto na hora que eu falei isso. Ele falou assim, nossa, é mesmo? Eu nem sabia. O que está acontecendo? E aí eu falei, cara, a gente tem trazido os projetos, a gente não tem retorno dos projetos que a gente traz. Mas, percebe, não tem a ver com grana. Não tem mesmo a ver com grana. Ainda provei para ele que não tinha a ver com grana, porque eu mostrei todos os pagamentos que a gente teve desse cliente ao longo da vida. E eu mostrei para ele, vocês começaram a pagar isso para a gente no ano tal. Hoje vocês pagam isso para a gente. A gente não teve nenhuma correção de GPM nessa história. E eu nunca reclamei para você disso. Porque não é esse o ponto. O ponto é que a gente se diverte trabalhando para vocês. Que a gente curte trabalhar para vocês. E que o dinheiro paga as contas, obviamente. Ninguém está reclamando aqui. O dinheiro paga as contas. Só que o relacionamento não está bom. E aí ele falou assim, cara, mas a mil que é importante dentro da nossa estratégia. Eu falei, legal. Então, a gente consegue mexer nisso, nisso, nisso? Porque se a gente mexer nisso, para a gente vai ficar legal. Ele falou, consegue. Então, tá bom. E Marcelo, eu não estava blefando. Juro por Deus, eu não estava blefando. Eu fui lá disposto a entregar o cargo. E ele falou assim, não, eu prefiro... E se fosse entregar o cargo, óbvio que eu ia ficar chateado, né? Ninguém gosta de perder essas coisas. Mas era o que tinha sido decidido. Então, quando a gente fala o que é um cliente legal, é a mesma coisa do que a gente fala o que é uma pessoa legal e o que não é uma pessoa legal. É simples a resposta. É simples, cara. É simples. Tem mais a ver. E aí você fala assim, putz, então quer dizer que uma marca que não é legal, mas ela tiver pessoas legais vai funcionar? Cara, eu te falo que assim, eu nunca conheci uma marca não legal com pessoas legais. Porque normalmente pessoas legais ficam em marcas legais, né? Então, quando você consegue ter essa felicidade de você poder conversar com pessoas legais, conviver com pessoas legais e você trabalhar para essas pessoas legais, cara, é isso que a gente vai buscando a vida toda. E que a gente vai continuar buscando a vida toda, muito provavelmente. Então é isso. E o terceiro pilar, que é a nossa comunidade, os canais. Tirando essa parte legal, né? Não pode responder que... Tem que ser legal também, né? Senão ela vai repetir o mesmo. São muito legais, cara. Como é que é? Quais são os pontos importantes aí que você enxerga? Que diferencia? Fala, não, eu vou ficar nesse canal, eu não vou ficar nesse canal. Quais são os critérios, né? Você já falou para a gente que não é o alcance, né? Não é, não é... O alcance não é um ponto primordial para definir um canal, dependendo da estratégia, mas o que faz a Milk escolher os canais e falar, não, esse pool aqui serve para essa marca, esse outro pool serve para outra marca? Quais são as principais características? O que eu acho que ele quis dizer mais no simplificado é o que faz a Milk escolher atuar com alguém no dia a dia, com uma marca, com um influenciador ou com alguém e seguir com esse trabalho? Nossa. Fora todo lado que a gente pode pedir para eles cortarem, colarem, aqui a resposta do que são pessoas legais, a gente sempre tem objetivos bastante objetivos, né? Bastante claros quais são os objetivos. E o que a gente espera do canal é que ele faça o trabalho que a gente contratou ele para ele fazer, né? A gente me colocando do lado das marcas, né? Colocando a Milk do lado das marcas. E, assim, não existe uma fórmula mágica para isso. Mas existem alguns sinais, não sinais, existem algumas coisas que quase que dá para colocar para todo mundo, né? Primeira coisa, um comprometimento com... Vamos chamar de números, vai? Um comprometimento com números e com informações objetivas. Então, muitas vezes a gente vai fechar um acordo com o canal, mas, obviamente, quando a gente vai entregar o relatório e a gente tem um relacionamento com os nossos clientes que a gente entrega um relatório mensal para os nossos clientes e um relatório por ação. Então, às vezes, você tem, por exemplo, duas ações no mês, três ações no mês, a gente entrega dois ou três relatórios fora o relatório mensal. Nesse relatório, a gente mostra tudo o que aconteceu. A gente mostra qual foi o alcance, a gente mostra qual foi o engajamento, em alguns casos, qual foi a conversão dentro dos objetivos que a gente tem. Se o canal não der para a gente as informações, a gente não tem como fazer esse relatório. Então, quanto mais informações o canal tem dele próprio, quanto mais números os canais têm deles próprios. Então, no caso de vocês, a gente está fazendo aqui um podcast que vai virar um vídeo. Então, você tem os números do vídeo, você tem os plays do podcast, você tem os cortes dentro do teu canal, da tua página do Instagram, dentro da tua página do Instagram. e aí a gente consegue compilar esse monte de número para a gente conseguir entregar para o nosso cliente uma formulinha básica que é cliente, você botou tanto dinheiro aqui, você teve tanto de retorno de alcance, tanto de ROI, de retorno de sobreinvestimento, de alcance, de retorno de investimento, de engajamento, de retorno de investimento, potencialmente de conversão. Então, o que torna um canal legal é ele ser... Talvez a palavra seja profissional. Você assistiu um corte do podcast do Manual, o podcast mais bacana da corrida. Então, se você quiser assistir o vídeo completo, tem link na descrição. E não se esquece de se inscrever no canal para dar aquela força para a gente. Beleza?